Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Senhoras e senhores, vamos dar início à reunião da Comissão Especial, criada em razão do decreto legislativo de número 18.332. Vou fazer a chamada, por gentileza, presente deputado Marcos Vieira, deputado Fabiano da Luz, que hoje representa, sua excelência, a deputada Luciane Carminati. Seja bem-vindo, deputado. Deputado Ada de Luca, presente, presente, sim, já estou vendo ela na tela. Presente, presente, presente. Deputado Bruno Souza. Presente, presente. Deputado Bruno, também presente. Deputado José Milton Schafer, vai estar ausente. É isso? Solicita assessoria e confirme. Ausente. Deputado Márcio Machado. Presente. Presente. Deputado Milton Alves, presente. Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima. Deputado Volney Weber. Deputado Volney. Deputado Volney. Deputado Milton comunicou a ausência. Deputado Sargento Lima. Deputado Volney Weber. 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 Em votação, o senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Senhor deputado, levo ao conhecimento de vossas excelências que no dia de ontem, em reunião com o secretário de Estado da Fazenda, ficou decidido então que sua excelência, o senhor secretário Paulo Eli, comparecerá na reunião desta comissão no dia 26 de maio, terça-feira próxima, às 13h30, presencialmente neste plenário, para discutirmos e fazermos a avaliação mensal da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionadas ao coronavírus, o Covid-19. Então, vossas excelências já ficam convocadas para a reunião dia 26 de maio, 13h30, no plenário desta Casa e vou, senhoras deputadas, fazer um relatório a vossas excelências e vou pedir também que seja distribuído em razão de todos os recursos já destinados ao combate do coronavírus e também do que foi empenhado, do que houve de liquidação, o de que efetivamente houve pagamentos. É muito importante que vossas excelências prestem atenção no relatório que passo a fazer. Então, o relatório circunstanciado de número 001 da apresentação. O relatório circunstanciado mensal que o Conselho de Assessoramento Técnico apresenta aos senhores deputados é a obrigação prevista no parágrafo 1 do artigo 7º da Instrução Normativa de número 001 de 24 de abril de 2020, devendo ser apresentado pelo menos uma vez por mês aos membros da comissão, constituído com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública. O presente relatório visa manter os membros da comissão especial informados acerca da situação fiscal do Estado, bem como das despesas relacionadas com o objetivo de atender à finalidade acima descrita. Em razão das incertezas associadas à crise decorrente da pandemia do Covid-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde e seus impactos sobre o ambiente econômico, até então de difícil mensuração e da expectativa de que as contas públicas seriam fortemente afetadas com tal crise, bem como pelas medidas a serem adotadas com o objetivo de mitigar seus efeitos, levaram à mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, amparada no disposto do artigo 65 da Lei Complementar 101, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, a decretar a declaração de estado de calamidade pública de Santa Catarina, notadamente em relação às dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei nº 17.753, de julho de 2019, L de 2020, e a limitação de empenho de que trata o artigo 9º da referida lei. O artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal trata dos limites legais da despesa total com o pessoal em relação à receita corrente líquida e das medidas que deverão ser adotadas em relação ao percentual excedente. No caso, o que se pretende assegurar é assegurar a suspensão da contagem dos prazos e das disposições estabelecidas em razão do aumento das incertezas associadas à crise do coronavírus e seus impactos sobre a economia e, consequentemente, sobre a receita corrente líquida. Na esfera estadual, o limite de gasto com o pessoal é de 60% da receita corrente líquida e repartido da seguinte forma, 2% para o Ministério Público, 3% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, 6% para o Judiciário e 49%, que é o limite para o Executivo. Já o artigo 31 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal, versa sobre os limites das dívidas consolidadas imobiliárias de um ente da Federação em relação à receita corrente líquida e das severas restrições a que serão submetidos enquanto perdurar o excesso. Tal limite foi estabelecido pela Resolução nº 40 do Senado Federal. Por fim, o artigo 9, que reza que se verificado que, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo das metas fiscais da LDO, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cabe aqui destacar a ação conjunta dos Poderes Judiciários e Legislativos e Ministério Público, Estadual e o Tribunal de Contas do Estado, que já anunciaram as primeiras medidas para reduzirem despesas de seus orçamentos, visando ao enfrentamento dos impactos da crise sobre as contas públicas de Santa Catarina. São nove medidas que objetivam enfrentar a redução da arrecadação de impostos, consequência da crise econômica provocada pela pandemia, que impactará negativamente nos orçamentos dos poderes e órgãos. As medidas visam a economia de recursos públicos e atendem ao disposto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A fundamentação legal. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que todos conhecem, nós temos também o Decreto Legislativo 18.332, de 20 de março, que também todo mundo já é do conhecimento de todos, tem o ato da mesa de número 8, que é o da criação dessa comissão, Constituição, tem o ato da mesa, também o número 9, que faz a substituição para a inclusão dos deputados, vou nem ver, da deputada Ada de Luca, e também a instrução normativa de número 001, aprovada por voz e excelência, e também o Conselho de Assessoramento Técnico, previsto nos artigos 5 e 6 da própria instrução normativa. E quem já faz parte do Conselho de Assessoramento Técnico, que vossas excelências, também pode dispor do trabalho desses profissionais. O Romualdo Goulart, que é o coordenador aqui na Assembleia Legislativa, que é ele que comanda o grupo. O Marcelo Sarkis, que é especialista em licitações, que foi cedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Tem o senhor Moisés Rueguin, diretor de contas do governo, ele é especialista em auditoria. Tem o Edson Cardoso Silva, do Tribunal de Justiça Santa Catarina, que é o diretor de Orçamento de Finanças. E tem também o Alex Moreira Fabrin, que é o coordenador do planejamento institucional da UDESC. Falta o Ministério Público fazer a devida indicação. Então, senhores deputados, esse conceito de assessoramento técnico funcionará numa sala cedida pela coordenação das comissões, já está sendo montada a infraestrutura. Então, composto esse grupo, vamos dar o mandamento. E, aliás, esse grupo já começou a trabalhar faz algum tempo, inclusive esse relatório, que foi feito toda uma pesquisa por essas pessoas. Nós temos as reuniões ordinárias realizadas pela Comissão Especial, que todos participaram. E também agora, senhores deputados, vamos tratar um pouquinho sobre as receitas orçamentárias realizadas até abril de 2020, que já fiz questão de tratar disso também na Comissão de Finanças e Tributação. Mas, no âmbito interno desta comissão, também tem que ficar o registro. Solicitei o comparativo do que se arrecadou em janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, com o que o Estado também arrecadou em janeiro, fevereiro, março e abril de 2020. Então, volto a frisar, naqueles quatro primeiros meses, nos quatro primeiros meses de 2019, a receita em Santa Catarina foi excelente. Foi um bom excesso de arrecadação que o Governo do Estado fez. Aliás, o colchão financeiro do Governo do Estado, em 2019, ultrapassou a marca de dois bilhões de reais. Ao final ainda do ano, tomei conhecimento que o Governo recebeu cerca de 170 milhões de reais de royalties de petróleo, ainda em dezembro do ano passado. Então, a arrecadação de janeiro de 2020 em relação a 2019 cresceu 3,43%. A receita de fevereiro em relação a fevereiro do ano passado cresceu muito bem 6,80%. E a receita de março de 2020 em relação a 2019 cresceu 5,87%. Foram receitas extraordinárias. Se bem que a receita do mês de abril, ela decresceu 6,98%. Mas mesmo assim, mesmo havendo esse decréscimo, nós tivemos aí um excesso de arrecadação nos quatro primeiros meses. Levando-se em conta, somente a receita líquida, a receita corrente líquida, nós tivemos em abril um decréscimo de 12,99%. Mas, se levarmos no cômputo geral, ainda na somatória geral, nós tivemos um superávit somado os quatro meses do ano de 2019 e os quatro meses do ano de 2020, um superávit de 0,30%. Ou seja, então, a arrecadação foi, a arrecadação dos quatro primeiros meses do mês do ano de 2020, deputado Fabiano da Luz, foi igual na somatória aos quatro primeiros meses do mês do ano de 2019, que foram receitas extraordinárias obtidas pelo governo do Estado. Então, vamos lá, senhores deputados. Observa-se que realmente o mês de abril houve aí um decréscimo da receita. Mas nesse relatório também fiz questão de solicitar assessoria o montante de recursos hoje vinculados para o enfrentamento do coronavírus em Santa Catarina, o chamado Covid-19. Então, vamos lá, dotações dos poderes legislativos, judiciários, tribunal de contas do Estado de Santa Catarina e do Ministério Público alcança a cifra de um pouco mais de 65 milhões de reais nesse contexto. Transferências privadas, doações privadas, cerca de 12 mil reais. Outras transferências de pessoas físicas, 19 mil 774. Também de programas de transferência fundo a fundo do governo federal para o governo do Estado, pouco mais de 71 milhões de reais. Outras transferências da União, da Justiça Federal, por exemplo, 3 milhões 235 mil. E outras transferências de convênios de Estado, 10 milhões. O que até aqui é cerca de 149 milhões de reais. E nós aqui não estamos colocando, deputado Milton Alves, senhores deputados, deputado Ada de Luca, deputado Sargento Lima, deputado Márcio Machado, deputado Bruno Silva. Nós aqui ainda não colocamos, porque não temos ainda o documento, mas o não pagamento da dívida do Estado junto à União Federal, que é de cerca de 48 milhões e meio por mês, que estão suspeitos esses pagamentos em decorrência de sentença liminar do ministro Alexandre, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o pagamento da dívida de Santa Catarina com a União Federal, mas determinou que os 48 milhões e meio de reais sejam efetivamente destinados ao combate do coronavírus. E nós ainda não temos certeza de que se é somente um mês, o mês de abril, ou se ainda também temos que incluir o mês de março. Se levarmos em conta de que somente o mês de abril não foi pago, que é de cerca de 48 milhões, nós estamos chegando à marca de quase 200 milhões de reais de recursos alocados para o coronavírus. E se levarmos em conta de que os recursos vinculados ao enfrentamento do Covid-19 também refere-se ao não pagamento da parcela do mês de março, nós podemos estar chegando à casa, senhores deputados, senhora deputada, a mais de 240 milhões de reais, já com dinheiro, recursos destinados ao coronavírus. E aqui não consta recursos do Governo do Estado nesse montante que eu acabo de dizer. Pois bem, senhores deputados. Agora, vamos lá. E das despesas vinculadas ao coronavírus, ao Covid-19. O relatório que vou passar para a vossa excelência, nós temos todos aqui relacionados. Perfeito? Então, senhores deputados, de todo esse montante de recursos, prestem bem atenção, solicito a vossa excelência, de todo o montante de recursos, que podemos estar chegando à casa de 200 milhões somente com a prestação do financiamento não pago, ou se incluímos o mês de março, de todos foram empenhados, foram empenhados, até a presente data, foram despesas totalizadas, um montante de 125 milhões 535 mil 406 reais que foram empenhados desse total de montante. Sendo que deste valor, 46 milhões e 65 mil e 55 reais foram liquidados. O que significa liquidar, fazer liquidação do empenho, é dizer que está apto para pagamento. E destes 46 milhões que foram liquidados, estão incluindo, estão incluindo, prestem minha atenção, senhores deputados, os 33 milhões pagos de forma antecipada aos respiradores. Significa dizer que existe somente um saldo de 16 milhões de reais que efetivamente o Poder Executivo, a Secretaria do Estado da Saúde, está aplicando em favor do coronavírus. Somente 16 milhões de reais. Então, essa é a verdade dos fatos. Então, deduzindo-se os 33 milhões, dos 46 milhões de liquidados, eu não tenho dúvida que até o momento apenas, apenas 13 milhões e 65 mil e 55 reais, o que representa pouco mais de 10% de toda a despesa empenhada e menos de 5% de tudo o que foi, está sendo destinado. Então, não tenho dúvida de que realmente muito, muito pouco em termos de recursos estão sendo destinados ao combate do coronavírus. Deputada Ada, depois eu vou fazer o seguinte, eu tenho ainda para falar nesse relatório dos créditos extraordinários voltados ao enfrentamento da coronavírus, fora os 200 milhões ou 240 milhões. Tem mais 100 milhões que depois eu queria tratar, mas abre a discussão a V. Exª. Deputada Ada Beluco, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, depois desse magnífico relatório financeiro prestado por V. Exª. E que ainda vem mais coisa. Eu tenho uns questionamentos que eu apresentei oficialmente na nossa reunião anterior. E quero lançar mais ou menos propostas para que possamos continuar dando andamento aos nossos trabalhos. Estamos aqui, deputada Ada de Luca, por gentileza, o documento de V. Exª. está aqui, vai ser deliberado em seguida. Nós vamos colocar em discussão... Para que a gente tenha acesso ao sujefe... Sim, sim. Eu vou colocar aqui em discussão esse relatório que eu estou lendo e trazendo ao conhecimento de V. Exª. Depois nós vamos entrar em discussão o documento de V. Exª. Então, continua em discussão... Deputado Volney Weber. Deputado Volney, sim, com a palavra V. Exª. Só quero saudar de forma especial e deixar registrado aqui que eu tive dificuldade de conexão na reunião e é nesse momento que eu consigo integrar junto à equipe e que registrasse a minha presença e que estou aí à disposição agora no acompanhamento da mesa. Está, V. Exª, a presença de V. Exª já está registrada, com certeza. Senhor deputado. Obrigado. Então, esse, senhor deputado... Presidente, presidente, presidente... Ainda deputada Ada... Então, não, eu espero o senhor, mas depois eu quero me inscrever, ok? Ok, sim, senhora. Então, senhor deputado, esse, em tese, é o relatório elaborado pelos técnicos dessa comissão e, ao final, que trata de todo o bolo de dinheiro que está sendo destinado ao coronavírus, de tudo que foi empenhado e de tudo que foi já liquidado. Portanto, repito, de tudo que foi liquidado, que é da ordem de R$ 46,065,055, está incluindo os R$ 33 milhões, deputado Sargento Lima, V. Exª, que é o presidente da CPI, dos respiradores. Então, somente R$ 33 milhões que foram pagos por uma única empresa. Então, chega-se à conclusão de que temos aí somente um saldo de R$ 13 milhões, de pouco mais de R$ 13 milhões, que estão sendo verdadeiramente aplicados no combate ao coronavírus. Então, mas vou para a parte final do relatório, senhor deputado, pois quero aqui tratar de um outro assunto extremamente importante, mas muito importante, e que a sociedade catarinense não tinha conhecimento. Pela ordem, senhor deputado, presidente. Deputado Sargento Lima, pela ordem, com a palavra. Perguntar para o senhor se ainda vai continuar a discussão em cima do relatório ainda, que tem alguns questionamentos que eu gostaria de fazer o senhor, pela primeira fase da leitura do relatório, mas eu vou aguardar agora essa conclusão final do senhor. Eu agradeço. Agradeço, senhor deputado. Senhor deputado, então, quero aqui, daqui por diante, tratar de algo extremamente importante que a sociedade catarinense não tinha conhecimento, que é a abertura de créditos extraordinários voltados ao enfrentamento da pandemia. Diz a legislação vigente de que toda a vez que o governador do Estado abre crédito extraordinário, ele tem que comunicar imediatamente à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, no dia 8 de abril, o governador abriu um crédito extraordinário em favor do Fundo Estadual de Saúde, que foi publicado na edição do número 21-241 no Diário Oficial. E somente no dia 28 de abril é que foi lido nos pediões desta casa. Ou seja, então, houve a abertura do crédito extraordinário e não houve a comunicação imediata para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, conforme determina a lei. E o que diz, e o que diz, senhores deputados, a exposição de motivos que fundamentou o decreto. A exposição de motivos ela foi assinada pelo secretário de Estado da Fazenda, endereçada ao governador do Estado. Diz o seguinte, exposição de motivos de número 89-2020. Senhor governador, o governo do Estado de Santa Catarina, atendendo ao que dispõe o artigo 44 da lei 43-20, de 17 de março de 1964, lembram, vossas excelências, que eu inúmeras vezes citei a lei federal 43-20, de 17 de março de 1964, deputado Milton Alves, em que proíbe pagamento antecipado. E esta lei também dá condição, em caso de período de emergência, de abrir os créditos extraordinários. É verdade. Perfeito? Só que eles usaram a lei para abrir o crédito extraordinário, mas não usaram a lei para não fazer o pagamento. Para não fazer o pagamento. Então, senhor deputado, vamos lá. Então, editou o decreto de número 552, de 8 de abril de 2020, publicado no Diário Oficial do dia 8 de abril, que abre crédito extraordinário no montante, agora vejam o valor, senhores, no montante de 100 milhões de reais, oriundos da fonte 0.100, recursos do tesouro, exercício corrente, recursos ordinários, receita líquida disponível em favor do Fundo Estadual de Saúde para o Enfrentamento da Pandemia COVID-19. A Declaração de Calamidade Pública foi decretada pelo Decreto 18.332 pela Casa Legislativa de Santa Catarina. A edição deste decreto justifica-se pelo agravamento da pandemia, justifica-se pelo agravamento da pandemia, COVID-19 aqui no Estado, que está demandando a criação urgente de novos leitos hospitalares e que pela falta de dotações orçamentárias prevista na Lei 17.875 de 26 de dezembro de 2019, para a finalidade, demandou a publicação deste ato ora ordenado para cobrir as despesas principalmente com a instalação de um hospital de campanha no município de Itajaí. Então, foi aberto um crédito extraordinário, colocado o dinheiro à disposição na fonte, dinheirinho vivo para pagamento do hospital de campanha em Itajaí, que, aliás, quando foi aberto o crédito, o hospital já estava sendo providenciado. Além deste, outras estruturas podem vir a ser necessárias em Santa Catarina. Isso foi no dia 8 de abril. O processo do hospital já está enterrado e já passamos o dia 8 de maio e vamos para o final do mês e não houve o agravamento do coronavírus em Santa Catarina. O que, no meu entendimento, dever se ia ter feito era adotar os hospitais filantrópicos de infraestrutura necessária. Aí, sim, nós teríamos uma garantia adequada. Mas continua na exposição de motivos assinada pelo secretário Paulo Eli. A alternativa para que não se opere um desrespeito ao mandamento constitucional é o acolhimento da interpretação legal de que tais créditos não requerem o trânsito de proposições sendo simplesmente aberto pelo decreto do Estado do Poder Executivo conforme dispõe o artigo 71, inciso 18 da Constituição do Estado de Santa Catarina que são atribuições privativas do governador do Estado a abrir crédito extraordinário e pelo artigo 44 da lei 4320 de 17 de março de 1964. Desta forma, para atender o que dispõe o artigo 44 da lei 4320 de 17 de março sugerimos que seja providenciada a comunicação formal acolhendo a Casa Legislativa encaminhando o documento na qual foi aberto. Então, senhor deputado, esse crédito extraordinário aberto foi para fazer o pagamento do hospital de campanha e agora somente no transcorrer dessa semana é que foi revogado o decreto e a informação que tem é de que realmente os recursos esses 100 milhões servirão para a compra de outros respiradores de outra empresa. Mas em falando em respiradores, senhores deputados, também vou encaminhar depois de solicitar o encaminhamento de toda essa documentação para a CPI, para o deputado Sargento Lima, para que possa tomar as providências no âmbito interno. Uma reportagem da ONC Notícias Total do dia 19 de ontem, aliás, está aqui, feita pela jornalista Dagmara Spautz, diz que os respiradores comprados por Santa Catarina custarão ao menos, custarão pelo menos mais 5 milhões de reais. Deputado Fabiano da Luz, mais 5 milhões de reais. Por quê? Porque na proposta apresentada pela empresa Veiga Med, deputado Sargento Lima, por gentileza, vossa excelência pela seleção, a proposta apresentada pela empresa Veiga Med diz o seguinte, pagamento de 33 milhões de reais de forma antecipada sem os impostos. Estará escrito sem os impostos. Então, na verdade, os respiradores não custarão somente 33 milhões de reais. Os respiradores custarão 30, pelo menos, 38 milhões de reais porque está aqui a imprensa divulgando que o Estado tem que pagar mais 5 milhões referentes às impostos. Então, é a imprensa que está divulgando. Então, essa é a situação em que nos encontramos. Mas vou colocar em discussão de voz e excelência o relatório que acabo de fazer referente aos recursos já alocados para o combate ao coronavírus, bem como também a abertura de crédito extraordinário do valor de 100 milhões de reais em favor do hospital de campanha de Itageia. Abra a discussão. Deputado Milton Alves com a palavra. Depois, deputado Sargento Lima. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimentar a deputada Ada de Luca que está conosco também. Vendo esse relatório, senhor presidente, aí a gente entende por que o governo nunca respondeu um pedido de informação dos deputados da Assembleia Legislativa com relação ao coronavírus. Todos nós aqui participamos de uma oitiva com o ex-secretário da Saúde e também o chefe da Casa Civil, onde nós pedimos que ao final eles fornecessem as informações. Até hoje não chegaram. E agora tu entende por que que não chegaram. O governo de Santa Catarina nessa pandemia fez o ato bonito para tirar foto quando anunciou o lockdown total, a parada de tudo em Santa Catarina lá no início de março com pouquíssimos casos e de lá para cá não fez nada senhor presidente. Não fez absolutamente nada. E nós cobrando aqui deputado Fabiano quando que vai respirador lá para Chapecó que tem lá lugar para colocar 40 respiradores e transformar em leite de UTI. Quando que vai para Rio do Sul que tem uma ala inteira com 62 leites lá só precisa de respirador. Quando que vai para Itajaí para o Marieta para Lages para Criciúma e nada senhor presidente e nada porque não fizeram nada. Está aqui o relatório 13 milhões de gastos e aliás nós estamos investigando esses gastos porque a maioria deles superfaturados EPIs superfaturados e também com pagamento adiantado e também com pagamento adiantado então o governo não fez nada e esses EPIs ficou tudo nos hospitais públicos do estado de Santa Catarina não foi para o interior onde está o povo que vergonha que vergonha eu vou me ater agora seu presidente só sobre esse relatório mas depois eu quero falar mais sobre os respiradores porque o senhor nos coloca determinadas informações aqui que eu não sei porque que essa gente ainda não está na cadeia eu não sei porque senhor presidente eu vou eu vou até pedir licença vossa excelência tem a liberdade de retornar deputado sargento lima vossa excelência com a palavra e continua aberta as inscrições deputado presidente depois deputado deputado de lucas em seguida deputado sargento a grande verdade é que de diversos e variadas formas de encaminhamento de recursos ao governo do estado de Santa Catarina já contabilizando uma arrecadação superior àquilo que a média anual nos primeiros três meses quatro meses desse ano do ano 2020 o estado possui recursos possuía recursos a gente pode ter que falar possuía porque a gente agora a gente não sabe como bem disse o deputado Milton Obos está aí a explicação do porquê que a gente não consegue entender as respostas quando elas vêm dos pedidos de informação de cada um dos deputados mas eu gostaria de entender do que se refere a 89 barra 2020 que proíbe o pagamento antecipado de um decreto assinado pelo governador de abertura de crédito extraordinário no valor de 100 milhões de reais porque eu estou aqui tentando fazer a conta 140 milhões desses valores gasto 13 em tese seria 136 milhões e alguma coisa desses gastos 13 também a gente não consegue dizer com absoluta certeza e afirmar com a mais absoluta certeza de que esses 13 milhões foram gastos da forma que deveriam ser gastos pela lisúria transparência da celebração desses contratos da compra que foram máscaras EPIs e outros insumos os 33 milhões que foram pagos nós temos aí mais ou menos um diferencial de 112 de 108 a 112 milhões porque eu estou tentando fazer a conta aqui deputado sargento lima deputado sargento lima deixa eu interromper vossa excelência para esclarecer um pouquinho mais para que não parem dúvidas né o total o total do bolo o total do bolo de recurso oriundo dos poderes doações de pessoas físicas pessoas jurídicas fundo a fundo do governo federal e mais uma ou duas parcelas da dívida do estado com a união federal pode chegar a cerca de 200 milhões ou 245 milhões de reais isso senhores deputados sem contar os 100 milhões do crédito extraordinário se nós somarmos o crédito extraordinário que serviria para pagamento do hospital podemos estar chegando a casa dos 345 milhões de reais 345 milhões deputado sargento lima então é essa conta que tem que ser feita o crédito extraordinário aberto de 100 milhões é separado a esse relatório que nós fizemos retirantes deles tudo crédito como a gente disse o deputado o que estão fazendo fora das grades efetivamente na minha contabilidade o que foram gastos foram 48 milhões mais os 5 milhões que ainda se deve ao pagamento antecipado de impostos e impostos senhor deputado antecipadamente quero agradecer o envio desse material a minha comissão a comissão parlamentar de inquérito só pode ter certeza que vai também servir de ferramenta para aquela comissão e termino aqui e acredito que ainda tenha mais deputados inscritos mas é revoltante é revoltante e difícil de acompanhar é uma conta difícil de acompanhar porque ela extrapola a lógica quando se tem lógica só consegue chegar no denominador comum mas está extrapolando a lógica seria isso inscrita eminente deputada Ada de Luca vossa excelência com a palavra mais algum deputado quer fazer uso da palavra deputado Márcio já inscrito também deputada Ada obrigada presidente bom quanto ao CGF o senhor já expôs que nós vamos realmente ter acesso porque nós temos muitos assuntos para verificar as informações e essas informações são muito importantes para que a gente possa dar andamento aos trabalhos precisamos desse acesso né deputado eu por exemplo tenho dois processos para fazer relatoria mas nós precisamos dessas informações né sobre os empenhos as despesas as dispensas de licitação enfim o que foi feito e o que não foi feito temos que discutir como será a disponibilização desses dados mas não podemos demorar isso já era para ontem em segundo lugar essa questão de dispensa de licitação para a SC par né parcerias foram feitos contratos para manutenção de climatização fornecimento de combustível vale alimentação e até para fazer um novo site para SC par muitas contratações estão sendo alvo de investigação não devemos relaxar na fiscalização é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão terceiro ponto é a situação das UTIs dos hospitais presidente né porque as estruturas dos hospitais de Laguna Criciúma e Tubarão não estão sendo utilizadas e o Covid só está aumentando porque então não investimos nesses hospitais ao invés de estar pensando só em hospital de campanha que na minha ótica não vai sair nunca não consigo sair outra questão muitos hospitais filantrópicos podem aumentar o atendimento ou até mesmo ativar leitos de UTIs o problema é isso aí não tem custo alto meu Deus eu não entendo como diz o o sargento limão tá essa lógica né por que não ampliar os leitos das UTIs nos hospitais filantrópicos por fim talvez o mais importante nós precisamos que o governo do estado pague as emendas parlamentares impositivas do ano 2018 2019 as que são direcionadas para a saúde é um direito do parlamentar e todos direcionaram para a saúde nós fizemos todo o estudo desse planejamento e do que é necessário nós estamos não na rua mas mantendo contato todo dia com o nosso povo nós não trabalhamos sem ter aquela base sólida de informação do nosso povo né apesar de que não podemos estar trabalhando olho no olho mas já faz dias que eu protocolei indicação sugerindo que o executivo pagasse as emendas parlamentares impositivas direcionadas à saúde inclusive esse assunto foi discutido ontem no plenário também fiz um apelo por uma moção para que fossem viabilizadas as emendas parlamentares federais para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina só no sul do estado são 4 milhões de reais que dá para vir e eram essas minhas considerações e nós temos que trabalhar arduamente né senhor presidente e demais colegas no que diz respeito ao critério extraordinário destinado a criação a criação do hospital de campanha de Itajaí resta muito sei lá irresponsável por estar esse montante 100 milhões de reais sem movimentação orçamentária ou seja destinação qual é a dificuldade do governo estabelecer metas e prioridades frente à pandemia é como diz o sargento Lima é onde está essa lógica né sargento Lima a gente não consegue adivinhar as coisas né vamos equiparar os hospitais filantrópicos né que ao meu ver estará benefícios contínuos aos catarinenses né mas não só na época da pandemia muito obrigada senhor presidente caros colegas era isso que eu tinha a falar deputada Ada De Luca recebi o documento de vossa excelência já li e pedi para fazer uma análise é toma liberdade de dizer a vossa excelência que com relação ao item 3 da chamada análise das dispensas de licitação da SEPAR né não é atribuição da nossa comissão né a nossa comissão é para tratarmos e fiscalizar os recursos aplicados no combate ao coronavírus SEPAR é uma outra situação é que nós vamos tratar disso na comissão de finanças e tributação e também e também o item não tem problema e também bem o item 6 que é o chamado pagamento das emendas parlamentares impositivas também não diz respeito a esta comissão especial e sim a comissão de finanças e também de qualquer não eu achei porque porque é porque é ligado à saúde né é mas aí senhora deputada são as emendas parlamentares que quem cuida é a comissão de finanças e está tramitando aqui na casa a PEC para acelerar o pagamento dessas emendas mas os outros itens os outros itens vou dar andamento na situação senhor deputado obrigado obrigado senhor deputado mais alguém deputado Márcio pediu a palavra deputado Márcio Machado com a palavra vossa excelência para tratar sobre o que vamos conversar obrigado presidente deputado Márcio Vieira quero cumprimentar a deputada os deputados quem nos assiste nos canais respectivos o senhor está de parabéns pelo relatório que foi feito peço que encaminhe para que a gente possa também tê-lo em mãos analisando ali o que o senhor disse presidente 240 milhões de reais que o governo não aplicou nenhum recurso que veio de outras fontes e isso nos assusta porque de repente ele foi apresentado 33 milhões para comprar os respiradores está travado no aeroporto não foi liberado ainda mais impostos mais 5 milhões de impostos enquanto se insiste eu acredito deputado que o governo não vai mais insistir em hospitais de campanha aplicando recursos que em pouco tempo vão ser desperdiçados vão ser recursos que não vão estar à disposição da sociedade de Santa Catarina então a minha fala vem ao encontro senhor presidente que parece que é uma caixa de Pandora cada vez que abre mais coisas vão saindo mais assustador fica esse procedimento então essa comissão é muito importante a gente vai a hora que o senhor encaminhar o relatório para que a gente possa analisar com mais calma e assim a gente tomar as devidas providências e a CPI tem uma função muito importante deputado Sargento Lima em relação a tudo isso que essa comissão está contribuindo e a gente fica à disposição também para agregar mais valor um grande abraço obrigado presidente senhor deputado mais algum deputado inscrito deputado Sargento Lima senhor presidente deputado Sargento Lima com a palavra vossa excelência outra vez quero fazer coro e depois ainda inscrito deputado Milton Obras para finalizar a sua participação deputado Marcio Machado parabenizar o senhor pela condução porque nessa nessa comissão especial a gente está encontrando uma liberdade livre algo livre de emoções que a gente não consegue encontrar em plenário muitas vezes para discutir onde se colocam as emoções do pânico gerado anteriormente que graças a Deus é infundado graças somente a Deus é um pânico infundado afirmo isso tendo em vista que hoje nós não chegamos a uma ocupação nem de 20% dos leitos no estado de Santa Catarina graças a Deus e é uma grande verdade no estado de Santa Catarina que é uma abundância de recursos isso é que aquele que nos assiste tem muitas pessoas nos assistindo agora ao vivo nesse momento que existe uma abundância de recursos vindo das mais variadas fontes enfim quero mais uma vez agradecer pela ajuda por todo o apoio que estou recebendo dos demais deputados lá na comissão parlamentar de investigação lá na CPI e dizer para o senhor que esses dados que foram nos oferecidos agora nesse relatório e lhe pedir também que muitas vezes dentro da tecnicidade e também envolvido para aquela emoção que existe dentro do plenário que nós não encontramos dentro da comissão e isso é útil para o andamento dos trabalhos quer dizer que não repassar essa informação de que existe um deselo com o cuidado que deve ser tomado com a saúde muito pelo contrário disso mas existe um zelo também que tem que ser tomado que as pessoas tem que ter uma plena consciência disso de que sem dinheiro não se faz saúde e aplicando mal esse dinheiro aí não se faz saúde mais absolutamente nada então quero transmitir aqui para o senhor meus agradecimentos pelo apoio que tem nos oferecido pela abundância de dados que tem nos oferecido e também pela forma brilhante que vem conduzindo e parabenizar também pela construção desse relatório Continua ainda a palavra ali os seus deputados deputado Milton desculpe o senhor presidente caros colegas senhora deputada Ada de Luca eu queria que todos vocês prestassem atenção no que eu vou ler aqui agora e ao final eu quero pedir um requerimento verbal de afastamento de mais um secretário de estado em função dos documentos que eu vou apresentar aqui agora senhor presidente no dia 26 de março memorando o interno da secretaria de estado da saúde diz o seguinte assunto requerimento administrativo para aquisição emergencial de ventiladores pulmonar considerando as medidas necessárias para enfrentamento da pandemia de coronavírus no sentido de equiparmos as unidades hospitalares para pleno atendimento à população bem como situação de emergência declarada pelo decreto 515 17 de março de 2020 solicitamos aquisição emergencial de ventilador pulmonar da empresa da empresa Brazilian Trading importadora e exportadora Eireli EPP gente quem assina esse documento segue as requisições CCD número tal assina digitalmente a servidora Márcia Regina Jeremias Pauli e o então secretário adjunto do estado da saúde André Mota Ribeiro notem ele faz um documento e assina pedindo para comprar de uma determinada empresa não tem licitação e todos nós viemos a saber depois que essa empresa só não vendeu para o estado porque alguém ligou pedindo uma propina de 3 milhões de reais então esse é um documento assinado pelo então secretário adjunto e hoje secretário de estado da saúde mas tem mais senhor presidente senhores deputados esse aqui é um documento da exomed que é representante da empresa cujos ventiladores foram comprados da china pela veiga med esse documento foi enviado ao secretário adjunto da secretaria de estado da saúde de santa catarina doutor andré mota esse documento diz o seguinte dia 2 de abril no dia que fizeram o pagamento dos 33 milhões notem bem venho através desta destacar que recebi ligação telefônica de uma empresa do rio de janeiro de nome veiga med em nome de cláudio que na condição de sócio solicitou documentação para importação dos materiais que havia vendido para a secretaria de saúde de santa catarina sendo que o equipamento vendido foi o xangrilá 510s pelo valor de 31 mil dólares unitário e já estava empenhado conforme a nexus venho informar esta empresa não tem autorização para esta compra na fábrica e nem autorização para a venda e comercialização emitida pela exomed detentora do registro com exclusividade de emissão de quaisquer documentos em nome da aeomédia benjim companhia no brasil que não reconheço a operação e a fábrica também não reconhece sendo que estamos há mais de 20 dias tratando de vendas através do representante local orto-medical inclusive com preços mais baixos informo também que a orto-medical tem um pedido de 200 ventiladores sendo 100 unidades de VG70 e 100 unidades de Shangri-La S510 de Shangri-La 510S para entregas dentro do mês de abril de 2020 também solicito através desta que seja encaminhada a polícia federal um pedido em caráter excepcional que seja emitido um passaporte do tipo C para eu Onofre Joaquim Rodrigues Neto conforme carta já encaminhada no dia 2 de abril com todas as explicações devidas e uma carta do presidente do Senado Federal pedindo ao presidente da empresa a EONMED a agilidade na entrega dos produtos para que possa acompanhar a fabricação bem como o embarque de todos os equipamentos vendidos a Santa Catarina e ao Brasil esse documento senhor presidente é muito grave porque o atual secretário doutor André Mota recebeu esse documento foi avisado que a empresa não iria fornecer os ventiladores e mesmo assim o pagamento foi feito nesse mesmo dia 2 de abril depois de ter feito o pagamento nenhuma medida foi tomada pelo governo seja pelo atual secretário ou pelo ex-secretário ou seja pelo governador todo mundo ficou paz e amor vamos ver o que vai acontecer o dinheiro já foi embora e se não fosse o Intercept Brasil fazer a denúncia talvez hoje nós só estaríamos sabendo porque estaríamos cobrando aqui porque os ventiladores não chegaram então em função desses graves relatos e mais um senhor presidente nesses documentos também conta consta a descrição dos equipamentos a veiga med ela vendeu os ventiladores pulmonares modelo Shangri-La S510 e não o 510S olha o que diz a nota esclarecedora aqui da empresa o equipamento conta com duas versões o Shangri-La 510S Integrated Respiratory Workstation que é para ser usado em UTI e o Shangri-La 510S Emergency Transport Ventilator um equipamento para uso em transporte de pacientes então segundo o que diz a Vega Med comprou-se gato por lebre e o que é mais grave que reforça mais o meu requerimento e peço a Vene e o voto favorável dessa comissão para que nós possamos apresentar em plenário hoje senhor presidente pedindo em função desses fatos o imediato afastamento do secretário atual secretário da saúde doutor André Mota porque além do mais segundo me consta ele é médico intensivista deveria saber o que estava comprando saber quem vende quem faz e mesmo recebendo todas essas informações do fabricante não tomou nenhuma providência e ainda acendeu ao cargo como prêmio de secretário de estado da saúde que governo é esse não dá para admitir isso senhor presidente então eu eu queria fazer o requerimento formal de afastamento imediato assim como deputado sargento Lima vou apresentar a CPI requerimento formal para oitiva urgente do atual secretário de estado da saúde na CPI dos respiradores era isso senhor presidente muito obrigado senhor deputado 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 já vou passar a palavra vossa excelência só um instante por gentileza coincidentemente deputado Milton Ovas esta comissão recebeu também uma cópia do dossiê feito pela empresa Exomet e por que porque no dia 18 na segunda-feira na rede de televisão NDTV esse senhor o senhor Onofre Neto ele deu uma entrevista na NDTV afirmando que efetivamente o então secretário adjunto da época André Mota tinha conhecimento de todo o processo e que também foi notícia do jornal notícias do dia que trouxe comunicando que o representante da Exomed acusava o secretário André Mota de conhecimento de todo o processo mas vossa excelência tem razão e eu já tinha esse documento de que o próprio secretário havia dito para o jornalista Moacir Pereira e está no facebook do jornalista Moacir Pereira que não tinha conhecimento da compra dos respiradores que não tinha conhecimento eu contestei via imprensa e vossa excelência mostra o documento de que no dia 26 de março o secretário André Mota Ribeiro adjunto na época assinou a comunicação interna de Nube 1950 pedindo para comprar 200 respiradores e o que é grave é que vossa excelência levantou ele pediu para comprar os 200 respiradores indicando a empresa o que é absolutamente ilegal ele determina que seja comprado indicando a empresa o estado como vossa excelência disse e é verdadeiro só não comprou dessa empresa porque a empresa de Joinville desistiu da proposta que fez por causa do pedido de propina e mais vou mais além senhores deputados de todo o processo de dispensa de licitação dos respiradores consta lá o desentranhamento das folhas 2 até as folhas 18 eu ainda não tenho a resposta correta mas quero crer que o desentranhamento trata-se exatamente da subtração desses documentos assinados pelo então secretário adjunto porque porque em seguida dessa assinatura vem a proposta da empresa de Joinville né a Brasília que é essa empresa aqui de Joinville que ela propôs comprar né então senhor deputado eu não tenho dúvida de que realmente o secretário André Mota sabia e mais ele teve também a participação ele teve também a participação direta quando ele deu um despacho no documento enviado pela Veiga Média senhor deputado Milton Lopes né que está aqui a Veiga Média encaminhou um documento à Secretaria de Estado da Saúde no dia 16 de abril portanto portanto depois do pagamento feito dizendo que não tinha condições mais de entregar os equipamentos descritos no termo de referência e sim outros por quê porque realmente aí agora vamos tratar um pouquinho sobre essa empresa ExoMed nesse dossiê que tem aqui que essa comissão recebeu né a ExoMed diz que ela é a representante exclusiva desses tipos de respiradores no Brasil e só ela tem a competência de fazer a importação e que a Veiga Média entrou em contato com eles para fazer essa importação os respiradores que estão em Florianópolis não são de propriedade da Veiga Média hoje os respiradores que estão em Florianópolis é de propriedade da ExoMed e somente a ExoMed é que vai fazer autorizar o desembaraço desses equipamentos não é a Veiga Média então é mais uma complicação deputado Sargento Lima para a CPI atentem bem para o que eu vou dizer vossa excelência e os deputados da CPI vão constatar nesse relatório de que os equipamentos que estão no aeroporto de Florianópolis não são propriedade da Veiga Média não foram importadas pela Veiga Média foram importadas pela empresa A1 Med e ExoMed lá da cidade de São Carlos do interior de São Paulo então essa é a verdade e o dono dessa empresa que é o senhor que é o senhor Onofre Neto faz uma série de acusações contra a empresa Veiga Média dizendo que ela falsificou o portal o site dessa empresa ExoMed ou seja aquilo que consta no portal dessa empresa do interior de São Carlos a empresa Veiga Média tirou a fotografia e colocou na proposta e mandou no dia 16 de abril para a Secretaria de Estado da Saúde e quem deu o despacho senhores deputados e quem deu os despachos todos os documentos eu vou tirar a fotocópia e dar para os deputados da comissão especial e também mandar para a CPI e quem deu o despacho o despacho foi dado o despacho foi dado sobre tal documento foi dado uma nota técnica de número 524 barra 2020 de 17 de abril referente ao processo de dispensa 37 070 da aquisição emergencial de 200 ventiladores quem assina essa nota técnica então não pode alegar os conhecimentos quatro pessoas assinam André Mota Ribeiro secretário da Junta da Saúde Juliana Fernandes gerente de desenvolvimento dos hospitais públicos Leonardo Boixá Tavares Pereira engenheiro eletricista e Wagner Tadeu Martins Queiroz também engenheiro eletricista vou mostrar aqui no vídeo para todas as vossas eleições assinatura do secretário André está aqui apontando com o dedo então isso ele tinha conhecimento sim porque está acostado no processo de dispensa de licitação então senhores deputados essa é a verdade dos fatos vou pedir assessoria que tire cópia e por ofício encaminhar a CPI e também encaminhar os senhores deputados senhor deputado em razão disso abro a palavra e pela deputada Vonley Weber Bom senhor presidente companheiro deputado deputada todos os dias uma surpresa fato novo falcatruas e depois da fala do presidente Marcos olha que nós não nos surpreendemos que esses equipamentos através do desembaraço que não se identificam como piratas ainda os oito podem ser piratas e aí realmente como se fala aqui como é que não estão na cadeia ainda esses pessoal mas o que a gente já é a história da importância dessa comissão fiscalizando não aí transforma a nossa fiscalizar levantar apontar tá bom vai lá para fazer com que o governo ele entenda que nós estamos de olho para fazer com que ele entenda que os recursos que ainda estão disponíveis Sargento Lima aqueles milhões lá que ele não torre mais que faça com que no mínimo Milton Lobos falava lá atrás que não podia concordar em hospital de campanha lembro bem Milton que ele tivesse consciência e ouvisse a equipe de saúde os hospitais filantrópicos através da associação eles poderiam talvez enfrentar ou abraçar esse momento e fazer uma força tarefa e administrar essa situação através dos hospitais filantrópicos que no mínimo e ao invés de ele e nós aqui temos que juntar forças contrárias não ao governo mas das suas decisões que ele não implante hospital de campanha mas sim que amplie os leitos de UTI dentro das estruturas existentes que são os nossos hospitais em todas as regiões do estado em todas as regiões do estado nós temos hospitais com capacidade de ampliar os nossos leitos de UTI então a importância dessa comissão tanto que aqui já se encontrou de regularidades e o governo toma conhecimento porque bobo ele não é ele sabe que essa comissão está trabalhando ele sabe do nosso desempenho e ele sabe que ele vai ter que entrar no trilho mas desde a hora que ele entra no trilho e passa os investimentos é lógico que era a decisão dele fazer um hospital de campanha não cabe a nós tomar essa decisão mas que ele se conscientize se sensibilize de colocar os investimentos dentro dos hospitais já existentes que a estrutura é tão grande e que a equipe a equipe que cuida de UTI eu acredito com mais alguns leitos dentro de cada hospital ela consegue também cuidar junto porque senão ele vai ampliar a colocar o hospital de campanha e não tem equipe qual é o profissional médico que nunca cuidou de uma UTI vai cuidar daquela UTI que ele vai implantar como hospital de campanha então nós corremos um risco muito grande de terminar o problema da pandemia de muitas vidas serem ceifadas e nós não ter nenhuma estrutura montada na área da saúde isso é o que me preocupa então que nós conseguimos juntar forças não permitindo que esse governo esmerilhe mais ainda o nosso dinheiro fazendo com que termine a pandemia e nós não temos uma estrutura montada que de imediato faça os investimentos dentro dos hospitais de Criciúma de Araranguá de Japecó de Foranó de Joinha nesses grandes centros principalmente onde já estão as UTIs montadas e que amplie mais alguns leitos dentro dessas estruturas aonde já tem que preparada e que sabe trabalhar com a UTI então parabéns pelo trabalho obrigado e parabéns pelo relatório Marcio você nos oportunizou só assim a gente tem conhecimento mais amplo também da realidade do Estado nesse momento então acho que parabéns a todos da comissão principalmente aqueles que conseguem se desenvolver melhor que estão à disposição já em Foranó que conseguem ter mais acesso a esse processo no todo então eu acredito que essa comissão vai fazer diferença com certeza lá no resultado final obrigado e parabéns pelo trabalho que você está maestrando aí nosso presidente Marcos Vieira pela ordem senhor presidente deputado Milton Alves depois deputado Adeluca só gostaria de se for de acordo com todos os membros dessa comissão especial se tiverem de acordo com o requerimento verbal que apresentei para que a gente leve em plenário hoje à tarde de afastamento imediato do secretário do secretário da saúde do atual secretário do estado da saúde em função dos fatos aqui apresentados que esse requerimento seja convertido em um requerimento da comissão especial e não em um requerimento desse deputado então queria colocar a apreciação de vossas excelências se assim for o entendimento de todos eu gostaria que fosse deliberado para ser um requerimento dessa comissão especial que foi montada para isso e assim a gente levar de forma unânime para todo o plenário nessa tarde senhor presidente feito o registro se for se for aprovado senhor deputado deputado eu gostaria de falar é isso ou não vamos vamos à votação do requerimento deputado senhores deputados o requerimento feito pelo o deputado Milton Ovas pede o imediato afastamento do senhor André Mota Ribeiro das funções de secretário de estado da saúde em razão da documentação toda apresentada em especial na dispensa de licitação da compra dos respiradores em Santa Catarina conforme documentação toda acostada e essa documentação se o requerimento for aprovado vai ser colocado tudo em plenário para a votação dos senhores deputados então coloco em votação o requerimento se aprovado será transformado então no requerimento da comissão para que o senhor presidente Júlio Garcia possa efetivamente fazer a leitura senhores deputados quem concorda com o requerimento pedindo o afastamento do secretário André Mota Ribeiro permaneça como se encontra os contratos se manifestem aprovado por unanimidade o pedido de afastamento do secretário André Mota Ribeiro das suas funções de secretário de Estado da Saúde por ter participação ativa no processo de licitação dos respiradores e mais conforme documento apresentado pelo deputado Milton Oves ele assinou a ordem ao comunicado interno de número 950 pedindo pedindo para que fosse comprado os respiradores de uma importadora a chamada Brazilian Trade importadora exportadora Eireli então fica aprovado o requerimento do deputado Milton Oves e transformado em requerimento da comissão senhores deputados ainda com relação à comissão e eu gostei muito da fala do deputado Vonley Weber quando ele tratou dos 100 milhões de reais para equipamento dos hospitais quero aqui senhor deputado Vonley Weber em cima da sua fala e pedindo também a atenção dos senhores deputados talvez essa essa comissão apresente um requerimento endereçado ao governador deputado Vonley destinando esses 100 milhões de reais que está disponível que está disponível esse dinheiro vivo está no caixa do estado que esse esse 100 milhões seja destinado a atender a sugestão que vossa excelência deu nessa comissão que é o de efetivamente equipar os grandes hospitais onde tem os maiores focos do coronavírus em Santa Catarina então é a sugestão que eu quero dar deputado Vonley em cima da fala de vossa excelência que foi muito pertinente foi muito atual a sua fala ou seja chega-se a conclusão de que é desnecessária a construção de hospital de campanha em Santa Catarina mas é necessário equipar os hospitais nas cidades maiores de Santa Catarina veja o caso específico por exemplo de Chapecó de Concórdia que tem gravíssimos problemas então se vossa excelência se vossa excelência autorizar eu transformo a sua fala no requerimento e se aprovar desse requerimento que nós possamos transformar em requerimento de comissão então vossa excelência deputado Vonley com a palavra Presidente eu não tenho dúvida alguma que eu acho que esse tem que ser um encaminhamento é tão logo é tão claro e nós percebemos isso pela imprensa pelos companheiros empresários que as associações comerciais e industriais em apoio aos empresários tantos hospitais já receberam equipamentos inclusive com preços e qualidade superior a esse aliás não podemos nem dizer da qualidade desse governo que o estado está comprando porque como eu falei não nos surpreendemos que esses respiradores são piratas eles tem até uma marca lá mas cuidado que isso pode ser só uma plaquetinha em cima de respiradores construídos em fundo de quintal ou ou respiradores com uma qualidade inferior ou que não atende a nossa necessidade que é para uma outra outra área então pode ter só a plaqueta ainda em cima disso mas eu quero dizer que a indústria o comércio as nossas associações a federação da indústria do comércio eles adquiriram doar o equipamento aos hospitais isso é realidade já estão funcionando e do governo do estado tem nada ou praticamente nada à disposição então concordo sim senhor presidente que esses recursos sejam destinados aos hospitais aonde tem estrutura e podem ser ampliadas para colocar mais leito à disposição dos nossos capareirenses com certeza absoluta e que esse pedido realmente seja da nossa comissão pela hora do senhor presidente continua com a parada deputada Ada de Luque escrita a colega deputado Volney Weber parabéns e quero dizer mais não podemos esquecer do hospital de Laguna que já tem quase um ano que a gente está nesse suplício pedindo a UTI e agora a UTI praticamente está montada mas não tem respirador aliás tinha foi tirado de lá a Criciúma Tubarão estão necessitando urgente de respirador parabenizar o nosso presidente Marcos Vieira que eu conheço de muitos anos mas também conduz a reunião obrigado senhor deputado presidente deputado Bruno Souza com a palavra eu quero me aprofundar um pouco mais no tema do que o presidente trouxe hoje para a reunião mas eu sempre desconfio quando nós acreditamos ou que parece que há dinheiro sobrando no executivo para os deputados que já foram gestores de executivo sabem eu nunca fui mas digo os senhores devem ter uma experiência muito melhor do que eu sabem que dinheiro sobrando na caixa do executivo deve ser algo que me parece ser um tanto raro então o meu questionamento tirando os repassos federais mas o meu questionamento é e o que eu realmente não sei vou me informar o quanto em relação a essa verba é orçamentária e o quanto é financeira de fato porque me parece que toda essa história sobre crédito suplementar e tudo isso que me parece é que o executivo deve ter feito isso e esse crédito extra todo recurso a mais muito provavelmente deve estar sendo destinado para pagamento de despesas obrigatórias enfim mas é só um questionamento que eu deixo para que a gente também possa se questionar sobre isso hoje à tarde a gente tem uma sessão onde a gente pode voltar a debater o tema também mas só deixo esse questionamento aqui para os deputados para também nos ajudarem a verificar isso até porque em relação até as verbas documentárias e financeiras nós temos as nossas despesas obrigatórias não pararam de crescer também então elas acabam canibalizando o restante também das outras verbas por isso a minha preocupação ainda mais que os 14 estados nós temos hoje no Brasil 14 estados de aprovar a reforma previdência e nós ficamos para trás sem aprovar nada então me parece provável também que uma parte dessas verbas e créditos documentários tenham sido canibalizados por esses gastos obrigatórios era só isso presidente deputado Bruno Souza muito muito pertinente muito pertinente a fala de vossa excelência pertinente mesmo o recurso financeiro existe ele é oriundo da onde vamos lá o próprio secretário de estado Paulo Eli e o próprio governador do estado em algumas oportunidades em entrevistas e aqui o secretário Paulo Eli aqui mesmo nesse plenário disse em várias oportunidades que a assembleia legislativa ajudou o poder executivo a arrecadar bem o ano passado então como disse o colchão financeiro do governo de 2019 foi um colchão bem generoso o governador Carlos Moisés desculpe a minha fala um pouquinho de brincadeira ele dormiu muito bem num bom colchão financeiro todo o ano de 2019 pois teve um excesso de arrecadação durante os 12 meses de mais de 2 bilhões de reais e qual a origem desse dinheiro a origem desse dinheiro é em razão do superávit financeiro verificado no dia 31 de dezembro do ano passado do dia 31 de dezembro para o dia 1º e como é que o governo chegou nesse superávit financeiro fruto do excesso de arrecadação de todos os 12 meses deputado Milton Alves dos 12 meses do mês do ano de 2019 então o excesso de arrecadação de janeiro até dezembro fez o estado ter esse superávit financeiro apontado em em 2000 e dezembro de 31 de dezembro de 2019 e mais além disso ainda ontem conversando com vossa excelência deputado Bruno disse a vossa excelência que santa catarina recebeu só de royalties do petróleo em dezembro final de dezembro do ano passado cerca de 170 milhões de reais então realmente o governo do estado além de ter tido uma boa arrecadação nos meses de janeiro fevereiro e março desse ano e a queda no mês de abril o total arrecadado ainda foi melhor do que o total arrecadado dos quatro primeiros meses do mês de dezembro do mês do ano de 2019 e mais além disso ele tem o superávit financeiro constatado no dia 31 de dezembro então esses 100 milhões de reais realmente que o governo estava destinando para construir estruturas de hospital a sugestão é transformar isso tudo aqui no requerimento para adotar os nossos hospitais e onde se tem necessidade e aí a sugestão são os grandes hospitais os grandes centros onde tem problemas mais crucial botar esses hospitais da infraestrutura necessária para dar o atendimento aos portadores do covid-19 então essa é a situação então senhor deputado só poderia complementar deputado Milton Alves depois deputado Valnei Weber é isso deputado Valnei isso eu só gostaria de complementar o raciocínio do deputado Bruno é pertinente com a preocupação de nós não estarmos aqui carimbando algo que não exista a questão do superávit é uma coisa que debatemos inclusive no orçamento do ano passado que o estado apresentou um orçamento fictício para esse ano com uma arrecadação menor mais de 2 bilhões de reais do que arrecadou em 2019 quer dizer de certo uma bolinha de cristal estava dizendo que ia ter a pandemia ia diminuir a arrecadação mas não foi isso foi para que o governo tivesse liberdade de fazer as suas movimentações orçamentárias sem o devido crivo da assembleia e eu denunciei isso com relação ao orçamento atual deputado Bruno além desse dinheiro específico do covid que já somam mais de 200 milhões e que o estado empenhou só 46 até agora sendo que desses 46 33 seriam os dos respiradores e a compra desses respiradores deputado Valnei com certeza é para ser distribuído que até hoje o estado não nos apresentou porque nós pedimos isso na oitiva do secretário deputado Fabiano nós pedimos que dissesse quantos leitos seriam abertos em cada região do estado e esses respiradores devem ser para isso com toda certeza então existe o dinheiro e mais e mais vossa excelência deputado Marcos Feira fez um relatório da arrecadação até abril agora a economia já reabriu claro que não vem no ritmo que está e então a arrecadação ela nos próximos meses tende com a retomada a chegar mais próximo da realidade ou seja pelo menos o que estava acontecendo no ano passado e o governo federal aprovou um crédito suplementar de compensação de perda de arrecadação que não está tendo pelo orçamento não está tendo que ultrapassa dois bilhões de reais então não vamos perder a oportunidade de que esse dinheiro de fato chegue onde as pessoas vivem que são nas cidades distribuídas por todo o território catarinense essa é a grande verdade e o resultado dessa proposição que nós estaremos aprovando aqui senhor presidente e ainda com mais um dado importante vamos pedir para a secretaria da saúde senhor presidente nos informar as suas despesas agora durante a covid fora da covid porque estão os hospitais penando porque as cirurgias eletivas foram todas canceladas e esse dinheiro não está saindo esse dinheiro está represado o povo está morrendo e o dinheiro está represado senhor presidente então tem dinheiro sobrando sim vamos fazer esse dinheiro chegar onde as pessoas vivem que são nos municípios catarinenses vossa excelência me permite completar o seu pensamento vossa excelência tem razão o poder executivo obrigatoriamente todos os meses tem que passar os 12% constitucionais para o fundo estadual de saúde obrigatoriamente e vossa excelência faz um alerta extremamente importante quando diz o seguinte os hospitais estão parados não se estão fazendo as cirurgias eletivas se não estão fazendo as cirurgias eletivas o dinheiro está sobrando ou tem saldo positivo no fundo estadual de saúde então com certeza e mais gastaram somente 46 milhões com o coronavírus dos 46 33 de forma irregular com o pagamento dos 200 respiradores e mais então senhores deputados e vou ainda um pouco mais além além da sobra do dinheiro do fundo estadual de saúde que eu quero que exista tem também a sobra do dinheiro destinados pelos poderes que fizeram pelas pessoas físicas pelas pessoas jurídicas e pelo fundo a fundo do governo federal então duplamente no meu entendimento tem saldo financeiro para aplicar nos hospitais com certeza absoluta fora o da fonte 100 tem 200 milhões sobrando aí com certeza não tem dúvida exatamente isso perfeito eu presidente deputado bruno ainda com a palavra eu só fico um pouco desconfiado disso tudo sobre estar sobrando dinheiro porque nesse acabamos de passar por um debate no congresso nacional justamente aprovando um auxílio emergencial para os estados e se a situação do estado é assim tão confortável nós deveríamos dizer ao congresso nacional que deixe santa catarina de fora então porque nós não precisamos então a não ser que os senhores estejam falando de fundos carimbados enfim mas mesmo assim no final das contas esse dinheiro sai do bolso do pagador de impostos não adianta a gente eu fico um pouco receoso de fazer um carimbo para uma determinada área e aí depois nós precisarmos aumentar a líquida de algum produto aumentar a arrecadação em outra porque faltou em outra apenas porque essa era carimbada para um determinado fim é meu único receio por isso que eu não consigo votar em nenhum tipo de destinação carimbada de recursos porque realmente eu pelo que antes da pandemia eu vim estudando muito a questão financeira do Estado e nós caminhávamos uma situação insustentável do ponto de vista financeiro principalmente por conta da nossa previdência e crescimento da nossa folha então eu tenho um pouco de receio em relação a isso e como falei se nós estamos eu não eu não analisei ainda o documento que o senhor produziu mas nós estamos numa situação confortável no Estado como como o que parece que nós estamos discutindo aqui nós deveríamos recusar o auxílio emergencial proposto pelo congresso nacional então deputado Bruno vossa excelência me permite nós não estamos carimbando dinheiro nós não estamos obrigando o poder executivo a destinar 100 milhões de reais para equipar os hospitais o que nós estamos dizendo e o que nós vamos votar é o seguinte requerimento o governo do Estado ele abriu um crédito extraordinário de 100 milhões de reais para pagamento do hospital de campanha perfeito e disse a fonte e disse que tinha o dinheirinho o orçamento e o dinheiro disse o hospital foi cancelado perfeito foi cancelado o dinheiro ficou separado perfeito o que esta comissão está tentando dizer é o seguinte governador já que o dinheiro não será usado na construção dos hospitais que seja usado na destinação de equipamentos para os hospitais para atender o coronavírus é uma sugestão o requerimento que nós estamos fazendo do governador nós não estamos obrigando e nem temos essa competência e nem estamos carimbando se tiver que carimbar vai ser na lua desse ano se tiver que fazer algum carimbo de recursos é a sugestão vai ficar o governador critério a critério dele de aplicar ou não e é claro e que daqui a pouco ele vai ter que dar explicação para a sociedade para onde foram esses 100 milhões de reais que serão usados serão não tenho dúvida a nossa preferência aqui pelo que a gente vê é para usar nem equipamentos dos hospitais para atender a nossa população portadora do coronavírus então essa é a explicação que eu gostaria e gostaria de pedir que vossa excelência também votasse favorável a esse requerimento porque não é carimbar recursos e sim fazer uma sugestão ao governador para que aplique nos hospitais então essa esse é o teu do requerimento então o senhor deputado Vani queria falar ainda né deputado Vani com a palavra a senhora deputado Vani Bom senhor presidente e deputados com todo respeito ao deputado Bruno imagino a população do deputado Bruno é pertinente a sua a sua fala né mas eu quero fazer um comentário em cima da linha do próprio deputado Mildon Ovos que também já esteve no executivo municipal assim como Fabiano da Luz esteve no executivo municipal eu também passei por lá nós temos o orçamento uma previsão orçamentária na verdade para o ano seguinte aonde nesse momento nós temos no Estado Santa Catarina ativo um decreto emergencial esse decreto emergencial ele flexibiliza ele autoriza o governo a poder flexibilizar e manejar esse orçamento é lógico que os índices que ele tem que os percentuais constitucionais que ele tem que atender na saúde na educação a educação nesse momento ela está gastando menos não não quero dizer aqui que nós temos o Estado Bruno dinheiro sobrando não mas nós temos um orçamento nós temos uma receita mensal e temos uma receita no início deste ano extraordinária excelente agora está caindo mas ela ainda na média está maior do que os mesmos meses do ano passado que no ano passado já foi boa então o que eu quero dizer aqui que nesse momento nós temos que eleger prioridades um executivo ele tem que analisar o seu orçamento é lógico e nesse momento de pandemia como já tem o decreto emergencial eleger prioridades por exemplo se no orçamento no início do ano passado se faz o orçamento do Estado se dentro do orçamento está lá previsto que ele vai reformar uma 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 casa ele vai pintar a casa então está no orçamento previsto a pintura da casa agora nesse período aconteceu um vendaval e tirou todo o telhado da casa mas não estava previsto o que que vamos fazer agora dentro do decreto emergencial vamos colocar telhado ou vamos pintar a casa no meu entendimento colocar telhado a pintura vai ficar para o outro ano ou não sei quando agora nesse momento o que que é prioridade nesse momento a prioridade é a saúde a prioridade agora é equipamento nos nossos hospitais que a única maneira que eu vejo catarinense pode ser atendido caso contrário a pandemia vai passar muitas mortes vão ser ceifadas e as estruturas eu vejo que não vão ser montadas então esses 100 milhões que já está previsto lá para o hospital de campanha que de imediato ele seja encaminhado para compra dos equipamentos para ampliação das UTIs das estruturas já existentes porém com condições de receber ampliação então acho que muito tranquilo nesse ponto mas nós temos que nesta hora eleger prioridades e o orçamento através do decreto emergencial se encontra flexibilizado para que o governador faça o manejo dele então acho que não temos dinheiro sobrando toda e qualquer ajuda é bem-vinda de todos os segmentos do governo federal ou de empresários ou enfim de onde tiver dinheiro existe um fundo que pode ser inclusive doado recurso todo e qualquer recurso é bem-vindo mas porém aqui nós estamos falando de flexibilização e de autorização que o governo tem para fazer o manejo da forma que ele entende que é melhor e nós entendemos que a melhor saída nessa hora é comprar equipamentos para colocar nas nossas estruturas já existentes então acho que de forma muito tranquila assim mas eu eu respeito o deputado Bruno a sua preocupação é pertinente claro que sim mas nós agora temos que priorizar e a prioridade agora é saúde tem muita coisa que dentro do orçamento nós temos que deixar de lado nós vamos ter que deixar para um outro momento outro ano enfim é isso aí muito obrigado senhor presidente só tem que combinar isso com as despesas obrigatórias né que já fazem aí quase 90% do nosso orçamento mas ainda sobra muito Bruno nosso orçamento ele é mensal é de 2 bi pouco nós estamos falando de 100 milhões senhores deputados não havendo mais quem queira discutir o requerimento solicitando ao senhor governador do estado que os 100 bilhões de reais que seriam aplicados na construção do hospital de campanha e que não será mais seja aplicado na destinação para equipamentos nos hospitais nas cidades aonde se tem o maior número de contaminados então coloco em votação os senhores deputados concorra e permaneça como se encontra aprovado senhores deputados não havendo mais nada a deliberar dou por encerrado a presente reunião muito obrigado um bom dia para todos um bom dia tchau 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 Obrigado.